E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, tô com um videozinho aqui, vou estar perguntando onde eu trabalho. Vou mostrar aqui. Tá aqui minha oficina, é corredor de casa. Ali é minha casa. Tá aqui, esmeril, duradeira. Tá aqui onde eu boto materiais, cola, verniz, verniz não, antiferruz, minhas fresas, aqui são fresas. Aqui também são fresas, é uma maletinha de chave. Aqui é um baúzinho, aqui é onde eu boto as brocas. Aqui é meu armáriozinho, eu fiz essa adaptação. Daqui, que eu peguei essa daqui, meu desempenho. Tá aqui meu desengrosso, como vocês já viram aí. Minha serrinha Stanley. Tá aqui também. Então tá aqui o material. Aqui a madeira, fazendo esse tampo de mesa. É que chegou. Tem vídeo pessoal aqui, eu serrando essa madeira, viu? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tábuas pra fazer cancela. Aqui ainda vou selecionar os melhores. Mas é isso aí. Um bozinho desengrosso. Aqui, tem mais madeira. Aqui é a jurema preta. Aliás, essas aqui debaixo, tudo jurema preta. Aqui é essa mesma madeira que tá ali. E essas de baixo também. Tem uma pilha aqui também. Essas aqui é que tá beneficiada. É o que eu tô trabalhando com ela. Madeira nova. Mesinha de centro aqui. Já tá meio que lixada. Vou lixar ela também. Mais algumas ferramentas. Tupia, lixadeira. Tá aqui. Minha bichona, minha esquadria. E minha serra de bancada. Que é barra bancada de trabalhar. Ela é serra e bancada. Não é só serra de bancada. Ela é serra e bancada. Aqui é o sistema de elevação dela aqui que eu fiz. Ok? Tá mancal ali, lá o disco. Cachote todo fechado. E aqui você sobe. Tá vendo? E desce. Tô fazendo a bancadazinha da planha. Vou forrar aqui com o compensado. Então é isso aí. Tá aqui. Minha oficina. É isso aqui. É essa bagunça. É onde eu trabalho. Onde eu faço as minhas peças aqui. Se gostou, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo aí. Até o próximo vídeo aí. Até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí